E aí, pessoal, beleza? Hora daqui, Filmes de Volta no Jurassic Park Pure. É um jogo gratuito aí do Facebook e a gente tá continuando aí a nossa série. Bom, no último episódio a gente colocou os dois dinossauros, fizemos algumas coisinhas aqui, né? Eu acabei colocando essas torres de observação e coloquei essas pizzarias também. Bem, bom, vamos ver o que tem mais pra gente poder fazer aqui. Eu tenho bastante gente aqui que já mandou convite e tal. Depois eu vou entrar no parque de vocês pra gente dar uma olhadinha. Beleza, vamos lá então. O que eu tenho pra pegar aqui? Eu tenho mais dinheiro, ok. Opa, cadê? Aqui. Boa, eu tenho comida aqui também que eu mandei fazer. Beleza, o que é mais isso aqui? Aí, maravilha. E tem aqui dos dinossauros. Faz um barulhão, cara. E esse aqui tá dormindo, ó. Olha que legal. Que legal. Bom, é o seguinte. A gente já deu comida pra eles bastante, né? Já acabei dando bastante comida. E agora a gente pode tentar evoluir esse dinossauro. O que a gente vai fazer hoje é tentar evoluir. Vamos aqui tentar o Dilophosaurus, né? Ok. Nossa, mil. E aqui eu tenho cinco mil. Sai daqui, tela. Aí, beleza. Vamos tentar então. Boa. Não vai dar, ó. Porque a cada mil, ele vai fazer isso aqui. Eu não vou ter grana o suficiente. Eu vou ter que pedir ajuda do pessoal mesmo. Vamos tentar um pouquinho. Aí, ó. Ih, vai demorar demais. Vamos tentar pedir ajuda do pessoal. Já, já. Eu peço. Deixa eu tentar fazer um pouco. E esse aqui? Eita bagunça. Ah, evolução e progresso. Ah, eu tenho que terminar o Dilophosaurus primeiro. Tá bom. Vamos ver o que a gente tem mais a fazer por aqui. Vou pegar mais esse mil. Beleza. O que é isso aqui? Ah, que legal. Que legal. O pessoal que eu mandou. Ah, convite. Mandou coisas pra mim. Mandou experiência pra mim, ó. Esse mandou experiência. Esse aqui mandou comida. Olha que legal. Ah, não tem como descer aqui. Beleza. Vamos pegar então. Aqui. Maravilha. Isso aqui é a promoção do dia. O pessoal falou pra eu não usar essas notas. Porque lá no nível 10 ou 11 vai ser muito útil. Então, ok. Vamos guardar. Ok. Tem mais coisa aqui? Não. Tá trancado. Ok. Vamos pro próximo. Ok. Ok. Coletar experiência. Comida. Legal. Olha, a Vitória mandou mais comida. Kevin mandou XP. Nossa, mandou aqui mil. Cara, que da hora. Briga. Valeu. Ah, e agora esse aqui estão precisando de ajuda. Vamos tentar ajudá-los então. Vamos aqui. Eu acho que é pra mandar, né? Ó, pediu ajuda pra evoluir o Dilophosaurus dele. Ele tá aí. E esse aqui é pra evoluir o Triceratus. Beleza. Então a gente vai ajudar. Maravilha. Então a gente vai ajudar o pessoal que subimos de nível. Haha, boa. Vamos compartilhar. Legal. Vamos compartilhar isso aqui. E já foi. Ok. Beleza. Liberou mais coisas pra eu poder comprar. Deixa eu dar uma olhada aqui. Liberou agora o Museu. Nossa, 30 mil. Não tem essa aqui. Ah, ele liberou isso aqui também. Olha que legal. Uma antena. Vamos ver. De decoração liberou mais algumas flores. E liberou também uma Campo Farc. Uma lareira, né? Dinossauro. Nada. E aqui nada. Vamos ver o que o carinha tá falando com a gente. Ok. Deixa eu ver aqui. Tem uma dificuldade. Beleza. Legal. Tá. Repar aqui. Repórter. Ok. Beleza. Vamos aceitar. Bom. Agora eu tenho algumas coisas em progresso que eu tenho que cumprir. Eu tenho que encontrar algum DNA de Velociraptor aqui. Limpando o parque. E aqui eu tenho que expandir. Como é que é? Expandir o parque. Mostrar para os repórteres quando procurar. Beleza. Então vamos expandir um pouco mais o nosso parque. Deixa eu ver se aqui eu tenho alguma coisa. Não. E aqui? Não. Beleza. Vamos expandir então. Pro lado de cá, ó. O que que é isso aqui? Ah, é porque tá evoluindo, né? Entendi. Vamos tentar mais um? Legal. Eu vou pedir ajuda pro pessoal, então. Não vai ter jeito. Beleza. Vamos tentar então fazer uma limpa agora. Mais grana. Eu acho que eu vou fazer aqui no meio, cara. Esse aqui que eu vou fazer. Aí, legal. Fez aqui. Vou fazer aqui também. De aproveitar se tem um grana. Ih, não tem mais grana. Acabou. Caramba. Só tem um mil, cara. Não tem muito mais o que eu vou fazer. Eu vou ter que esperar um pouco, então. Deixa eu ver isso aqui. Vou mais rápido. Eu vou precisar de um de grana. Pra ir rápido. E agora? Vou ou não vou? Porque aqui eu posso encontrar algum DNA, né, cara? Eu podia ter limpado. Na verdade, era essa área aqui do lado, ó. Pra ficar melhor, cara. Não vai ter jeito. Opa, tem um dois aqui. Deixa eu ver isso aqui. Reenviar. Oh, maravilha. O pessoal já me mandou aqui. Que da hora. Que da hora. Já tá na hora. Vamos ver se eu pego mais um. Aê, tá aqui. E eu não tenho mais grana. Chegou mais comida. Maravilha. Aí. Boa. Oh, oh. Dinossauro. Vamos acordar ele. Hehe. Muito legal. Muito legal. Bom, você vê que aqui o Galfringo já tá começando a pegar grana. É, pessoal. Vou ter que esperar, então. Ó, aqui. Esquima tá assim, ó. Eu não tenho grana. Vou ter que esperar o pessoal. O pessoal aqui já me ajudou, né. Evoluir isso aqui. Então, eu tenho muito mais o que fazer agora. Ah, vou ter que evoluir isso aqui em off, então, cara. Depois, ah, pedir uma ajuda pro pessoal. Que demora. Isso aqui vai demorar mais um tempinho ainda. Ah, será que eu tenho grana pra comprar alguma coisa aqui, cara? Vamos ver. 30 mil não tem. Pra comprar. E decoração? Vamos ver. 7 grana. 1.500. Nossa, eu tô pobre, pobre, pobre. Caramba, cara. Não tenho grana, não tenho nada. Esse aqui é 31 de nota. Não tenho notas. Vou comprar notas. Vamos ver. Enquanto não. Vamos esperar. Vamos ver o que vai dar disso aqui. Bom, eu vou esperar, então. Enquanto isso, vamos dar uma olhadinha no parque do pessoal. Vamos olhar aqui, ó. O pessoal tá... Vamos ver os... Quem me ajudou. Eu lembro, acho que esse Jeffs aqui me ajudou. Deixa eu só olhar pra aqui. É, ele me ajudou e esse rapaz de óculos aqui. Vamos dar uma olhadinha, então. Como é que tá o parque deles. Vamos dar uma olhada aqui. Aí. Aí, boa. Cara, tá bonitão, hein? Tá bonitão. Olha que legal o trajeto que faz. Tem uma piscina. Olha aqui o dinossauro dele. Caramba. Tem dois aqui. Olha esse aqui. Que é esse aqui? É um antirrex? Que legal, cara. Olha que da hora. Olha que legal. Tem outra piscina. Aqui é uma fonte, né? Poço de observação. Olha aqui. Acho que ele já conseguiu evoluir o dele. Tá pintadinho, ó. Olha que legal. Olha o tilofossauro dele também. Já tá bem grande. Que legal, cara. Que legal. Tá bonito o parque. Tá bem bonito, ó. Tem aqui uma voltinha. Legal. E ali o terreno que ele tá limpando. Beleza. Vamos tentar ver o outro. Aí. Beleza. Aqui. Ah, não. Não quero comprar nada. Vamos ver como é que era o perfil do outro que me ajudou. Um foi o Jeffrey. Aqui, ó. O outro foi o Kelvin. Vamos ver o parque dele. Como é que tá. Beleza. Tá aqui o parque do Kelvin. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui, cara. O dinossauro que ele tem. Que da hora. Olha os cabeçudinhos, cara. Que da hora. Olha o outro dele aqui. Acho que tá na segunda evolução. Tem estrelinha. Acho que... Olha que bonitão que ficou. Que legal, cara. O parque dele tá top também, ó. Caramba, tem um monte de dinossauro já. Olha isso. Os dois brigando aqui, ó. Acho que são os Velos Rápido. Olha esse aqui. Será que é um dinossauro, cara? Esse aqui. Que da hora. Que legal, que legal. Olha que bacana. Beleza, vamos voltar lá pro nosso então. Pra ver como é que tá. Aqui. Boa. Não, propaganda, hein. Ó, chegou comida. Beleza. Aqui eu já posso... Grana aqui. E aqui. Ó, o cara aqui me ajudou também. Que da hora. Acho que vai conseguir rapidinho isso aqui. Vamos visitar o parque dele então. Deixa eu ver como é que ele é. Como é que é o nome dele. É o Pedro. Vamos visitar o parque do Pedro. Aí, boa. Ó, vamos ver como é que tá. O parque dele. Ó, olha. Eita. Rapaz. Ó, o cara aqui. Como é que tá. Que legal. Como é que ele faz sem a cerca, hein. Olha que legal. Olha os dinossauro. Ó, o cara tá evoluído. Olha esse aqui. Que legal, cara. Olha que toque. Olha esse. Muito bom. Olha esse aqui. Olha. Olha esse aqui, cara. Que da hora. Bonitão ele também. Esse aqui é um ovão. Já tá quase nascendo. Olha. Ele tem umas construções bem legais aqui também. Tipo um chalézinho. Aqui tá derrubando também. Olha esse aqui. Que da hora. Olha o tanto de carro que tem. Olha esse, cara. Olha. Aqui tá. Pô. Como é que eu faço pra ter esses dinossauros também, cara. Também. Olha aqui o tanto que o cara tem. Rapaz. Posto médico. Olha que da hora. Esse aqui parece ser um dinossauro rex mesmo. Grandão. Que. Que da hora. Olha o museu aqui. Olha aqui outro. Rapaz. Mas o parque do pedro tá top, hein. Tá show de bola. Olha o tanto de dinossauro legal que ele tem. Olha isso. Que da hora. Que da hora. Muito bom. Gostei do dinossauro. Agora que eu tô animado mais. Ah. Vamos lá. Pronto. Fechou a vida. Eu aguento mais. Bom, eu vou ter que... Ah, terminou aqui. Boa. Não. Boa. Abertou. Beleza. Vamos ver o que esse povo quer. Ah, tá, tá, tá. Tá, ok. Beleza. Eu tenho que mover os dinossauros agora? Ah, pra onde é que eu vou mover esses caras? Pronto. Vamos mover de novo. Já tava aqui no lugar bom. Aí, legal. Completamos, ganhamos. Aqui de novo. Ah, tem que coletar dinheiro dos dinossauros. Beleza. Aí, vamos ver o cara aqui que tá falando. Ah, vamos lá. Tá, carossauros. Ok. Será antossauro. Eu tenho que arrumar esse cara aqui agora. Beleza. Bom. Vou ter que ver. Vou ter que tirar algumas coisas daqui. Vou clicar aqui. Tirando isso aqui. Talvez a gente encontre fósseis. Boa. Aqui. Aqui foi. Aqui foi. Maravilha. Maravilha. Vamos ver se a gente consegue encontrar alguma coisa. E se eu conseguir desmatar mais alguma coisa aqui. Vamos ver. Três e duzentos. Eu não tenho. Eu só tenho dois mil. Troca. Opa. Deixa eu ver o que é esse canto certo aqui. Tá. Então ele tá. Ah, é pra eu poder ajudar ele no Dilofoçal. Beleza. Ah, ele tá me ajudando. Olha que legal. Boa. Vamos visitar o parque dele então, cara. Vamos lá. Eu não vi qual que era o nome dele. A gente acha aqui rapidinho. Cadê... Aqui, ó. É o João. Vamos visitar o parque dele. Aí, boa. Tá aqui. Ah, legal. Ele tá com... Ué, cadê o dinossauro dele daqui? Que estranho. Ó, ele tá com o Dilofoçal dele aqui também. Olha que da hora. Que da hora. Eu não vi o dinossauro dele aqui. Será que tem como sair daí? Foi no médico, será? Não sei. Mas o João tá começando também. Olha que bacana. Chegou a comida. Tá tudo certo. Beleza. Vamos voltar. Muito bacana. Boa. Aí. Bom. Vamos ver. Chegou mais comida aqui. Legal. Legal. Opa. Legal. Acabou de encontrar aqui... Não falo de qual dispé de notícia. A gente encontrou uma peça... Um fóssil, né? Para a gente conseguir extrair um DNA. Vamos começar a pesquisar agora. Legal, legal. Legal, legal. De novo. Ah, moleque. Mais uma vez. A gente conseguiu. Boa, boa. Veloz Raptor. Ah, é isso aí. Muito bom, muito bom. Agora a gente pode comprar o Veloz Raptor com o grano que eu não tenho. Beleza. Vamos pegar a grana aqui. Legal. Cara, é um barulho. Eu não sei como que abaixa o volume desse jogo. Tá doido. Muito barulho. Muito barulho. Ah, legal. Eu queria saber por que fica piscando esse dinheirinho aqui. Que eu não sei. Mas tá nada. Vamos lá. Vamos ver como é que tá aqui. Ah, por mais mil eu consigo um um aqui, ó. Ah, vamos fazer o seguinte. 53. Vamos ver se a gente consegue ganhar 2 mil. A gente já completa. Beleza. 2 mil tá aqui, ó. Beleza. A gente vai conseguir completar, então, esses dois aqui. Depois a gente pede ajuda pro pessoal no Veloz Raptor, então. Ah, não. Brincadeira. Como assim? Puts, grino. Ah, que droga. Vamos lá de mais uma vez. Aí, ó. Cara, falta mais um, cara. Puts, grila. Vamos esperar um pouquinho pra ver o que vai dar, né? Ai, ai, ai. Cara, faltava mais um só. E a gente conseguir evoluir o nosso dilofossauro. Enquanto isso, eu acho que enquanto o pessoal não responde. Vamos ver mais algum parque aqui. Ah, porque tava no 22. Vamos lá. Vamos ver algum outro aqui. Vamos ver esse cara, esse Humberto aqui que nos ajudou também. Vamos ver como é que tá o parque dele. Ah, tá legal, parque. Olha isso. Olha, olha que da hora o dinossauro, cara. Olha esse aqui. Muito legal. Dilofossauro. Olha esse aqui, que bonitão. Olha o Veloz Raptor também. Olha esse aqui. Isso aqui parece a cabida um jacaré, né? Que da hora. Aqui tem uns... Acho que é um tratamento de água, não sei. Tá aqui. Muito bom, muito bom. Maravilha, maravilha. Vamos voltar então? Boa, parece que... Vamos ver se... Eu acho que ele já nos ajudou. Vamos ver se a gente consegue... Ah, será que... Ah, evolução... Não, olha, eles já tínhamos ajudado. Não dá pra ajudar de novo, não. É. Bom, valeu a intenção, pelo menos. Vamos ver se alguém vai conseguir nos ajudar aqui. Só falta mais um, cara. Ó, não tem grana. Ah, cara. Vou tentar aqui. Vou tentar, vai. Vamos lá. Última vez. Aê! Finalmente, cara. Finalmente. Tá louco. E agora? Ah, caramba. Ih, agora vai precisar de mais tempo ainda pra poder nascer? Ah, não acredito. E pra ser rápido? Nossa, vou ter que esperar 26 minutos? Ah, não. Da hora. Eu quero agora. Bom, a gente ganhou dois pontos subindo de nível. Vamos gastar agora. Olha que da hora. Olha o nosso glofossauro aqui, cara. Vamos dar comida pra ele. Vamos. Aqui, ó. Caramba, acabou nossa comida em um instante, cara. Mas ele já tá no nível 12. Olha como é que ele tá bom, então. Muito bom. Muito legal. Muito bacana. Bom, acho que é basicamente isso aqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Ah, a gente tá liberado de comprar o nosso Velociraptor. Ok. Vamos ver esse cara aqui. Tá, tá dizendo que eu preciso evoluir. Ok. Ele começa com 700 e precisa da ajuda do pessoal. Eu tenho que pelo menos uma pedir ajuda depois. Mas beleza. Bom, o nosso vídeo vai ficando por aqui. Acho que a gente conseguiu pelo menos evoluir um dinossauro. Tenho mais comida e mais coisa pra gente fazer. Eu vou ter que jogar um pouquinho off isso aqui porque eu sei que leva um tempo, né. Eu tava jogando... Eu deixei pra jogar só quando eu tava gravando mesmo pra vocês. Mas eu vou ter que jogar off mesmo porque não vai ter jeito, assim, de evoluir. Tanto porque demora um tempinho e tal e tal. Beleza? Mas então é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça aí de deixar o teu gostei. Comenta aí também como é que tá. E me adiciona lá no Facebook também. De repente a gente joga junto. Você me manda um presente, eu mando pra vocês. De repente você aparece aqui também. Eu acabo mostrando o teu parque também. Olha que legal. Beleza? Então é isso. Grande abraço. Tchau. 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 Tchau.